As As Morenas, volume 3 Alô Morenas do Brasil, essa é pra vocês Estava pensando na vida, de repente ela apareceu E contarinho me deu, um beijo seu E eu fiquei apaixonado, o coração disparado E ela me abraçou, e disse meu amor é todo seu E eu fiquei ligado nela, minha mão no jeitinho dela Pela e morena, seu beijo doce e quente me venena E eu fiquei ligado nela, minha mão no jeitinho dela Pela e morena, seu beijo doce e quente me venena Estava pensando na vida, de repente ela apareceu E com carinho me deu, um beijo seu E eu fiquei apaixonado, o coração disparado E ela me abraçou, e disse meu amor é todo seu E eu fiquei ligado nela, minha mão no jeitinho dela Pela e morena, seu beijo doce e quente me venena E eu fiquei ligado nela, minha mão no jeitinho dela Pela e morena, seu beijo doce e quente me venena E eu fiquei ligado nela, minha mão no jeitinho dela Pela e morena, seu beijo doce e quente me venena E eu fiquei ligado nela, minha mão no jeitinho dela Pela e morena, seu beijo doce e quente me venena E eu fiquei ligado nela, minha mão no jeitinho dela E eu fiquei ligado nela, minha mão no jeitinho dela Eu não consigo entender, porque mudou assim Eu gostava de você, e você de mim Hoje já não é mais, aquela mesma ela A gatinha doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Asas Morenas Asas Morenas Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha doce Que eu sempre quis Você mudou E eu não aceito Estou cansado De te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Ah, ah, ah Ah, ah, ah Vivo só pensando no nosso amor Que era tão lindo, logo se acabou Hoje os meus olhos, distante dos céus Por todos os lugares, procuramos seus Você é a saudade que ficou Nos dias mais felizes que tivemos O grande amor que nasceu de um olhar Naquela noite que nos conhecemos Você é a saudade que ficou Nos dias mais felizes que tivemos O grande amor que nasceu de um olhar Naquela noite que nos conhecemos Asas, morenas Vivo só pensando no nosso amor Que era tão lindo, logo se acabou Hoje os meus olhos, distante dos céus Por todos os lugares, procuramos seus Você é a saudade que ficou Nos dias mais felizes que tivemos O grande amor que nasceu de um olhar Naquela noite que nos conhecemos Você é a saudade que ficou Você é a saudade que ficou Nos dias mais felizes que tivemos O grande amor que nasceu de um olhar Naquela noite que nos conhecemos O grande amor que nasceu de um olhar O grande amor que nasceu de um olhar O grande amor que nasceu de um olhar Esse homem que vive contigo O grande amor que nasceu de um olhar O grande amor que nasceu de um olhar O grande amor que nasceu de um olhar Se você passa a noite Se você passa a noite com ele Não consigo dormir E assim fico a noite te olhando Da minha janela Não vivo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Esse homem que vive contigo Não tem sentimentos Te engana saindo com outra Só você não vê No meu quarto Eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Pois vivo esperando você E se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele Não consigo dormir E assim fico a noite Te olhando Da minha janela Não vivo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Asas Morenas Asas Moedas Se você quiser saber como eu estou Toda dói, toda dói por seu amor Tô doente por você e mal eu tô E só melhor se eu sentir o seu calor A minha doença é paixão É tristeza, solidão É vontade de te ver Vem e dá um jeito nesta dor Pois o meu mal de amor Quem cura é só você Se você quiser saber como eu estou Toda dói, toda dói por seu amor Tô doente por você e mal eu tô E só melhor se eu sentir o seu calor A minha doença é paixão É tristeza, solidão É tristeza, solidão É vontade de te ver Vem e dá um jeito nesta dor Pois o meu mal de amor Pois o meu mal de amor Quem cura é só você Se você quiser saber como eu estou Toda dói, toda dói por seu amor Tô doente por seu amor Tô doente por você e mal eu tô E só melhor se eu sentir o seu calor Só melhor se eu sentir o seu calor Só melhor se eu sentir o seu calor E só melhor se eu sentir o seu calor Asas, morenas, volume 3, ao vivo Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Te procurei ruas e braças Sozinho fiquei Solzinho fiquei Solzinho fiquei Solzinho fiquei Será onde ela anda Por quem está Em quem Pensará Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Será onde ela anda A Asas, morenas Toda noite Toda noite saio A procura A te encontrar Avança Será onde ela anda Por quem está Em quem Em quem pensará 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 Estou Estou um pouco distante Em quem pensará Em quem pensará Viver assim Viver assim Vivendo por viver Será 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 que não Em quem pensará 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 É tão ruim viver assim, ah, vivendo por viver Será que não o meu coração ainda sofre por você? Haja coração pra tanto amor, com asas morrendo assim Só te liguei pra dizer que essa noite, quero sair com você Vista o que tiver pra vestir, porque hoje, quero te amar pra valer Estou te ligando da esquina, perto da praça de um orelhão Não resisti a saudade, tem piedade, não diga que não Só te liguei pra dizer que sozinho, eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu, está tão frio aqui Diga que está sem sono, que neste abandono não vai me deixar E num minutinho se arruma, que também está louca pra gente se amar Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é teu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Estou te ligando da esquina, perto da praça de um orelhão Não resisti a saudade, tem piedade, não diga que não Não resisti a saudade, tem piedade, não diga que não Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é teu carinho Vem correndo Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é teu carinho Vem correndo Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Quem é o dono dos seus olhos Quem é quem roubou você de mim Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Quem é o dono dos seus olhos Quem é o dono dos seus olhos Quem é quem roubou você de mim Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que é de mim Que você gosta Mexo com seus sentimentos Topo no seu coração Me dê só uma chance Me dê só uma noite de prazer Quero provar pra você Que eu sou sua paixão Eu sei que é de mim Que você gosta Mexo com seus sentimentos Topo no seu coração Me dê só uma chance Me dê só uma chance Pra dizer Quero provar pra você Que eu sou sua paixão Me dê só uma noite de prazer Quero provar pra você Que eu sou sua paixão Que eu sou sua paixão No sacrifício eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis E um peguei com quase um mês Fui viajante, fui roceiro, fui andante E pra alimentar meus filhos não comi pra mais de vez Sete crianças, sete loucas inocentes Muito pobre, mas contente, não deixei nada faltar Foram crescendo, foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar Meu sofrimento, ai meu Deus, valeu a pena Quantas lágrimas chorei, mas foi tudo com muito amor Sete diplomas, sendo seis muito importantes E as custas de um enxado conseguiram ser doutor Hoje estou velho, meus cabelos branquearam O meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais Usa o bengala, sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalham os meus filhos até demais Passou o tempo e eu fiquei muito doente Hoje vivo num asilo Hoje vivo num asilo e só o filho vem me ver Esse meu filho, coitadinho, muito onês Vive às custas do trabalho que arranjou para viver Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces Esse meu filho querido, vai vencer, eu sei que vai Faz muito tempo e eu não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem e não precisam mais do par Um belo dia, me sentindo abandonar Ouvi uma voz bem do meu lar Vai ouvir pra te buscar Arrume as maras, vem comigo pois venci Comprei casa, tenho esposa e o seu neto vai chegar De alegria, eu chorei e olhei pro céu Obrigado meu senhor, a recompensa já chegou Meu Deus proteja os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotinho Que a esse velho amparo Foi difícil entender O amor e a paixão O amor e a paixão Um sorriso e um olhar conquistou meu coração Moreninha, meu amor Meu bombom, minha paixão Eu preciso de você e não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Foi difícil entender Foi difícil entender O amor e a paixão Um sorriso e um olhar conquistou meu coração Moreninha, meu amor Meu bombom, minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Asas morenas ao vivo Voando cada vez mais alto Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Asas morenas Asas morenas Asas morenas Eu não sei De onde vem Esse amor Que chega e domina Viva a luz A brilhar Nesse olhar Que o meu ilumina Vou Flutuando na paixão Não Não sei onde vou chegar Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério Vou Flutuando na paixão Não Não sei onde vou chegar Quem será Quem será essa ilusão Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério O que eu quero É viver Você Quero sorrir O teu sorriso Quero pensar Os pensamentos Você É tudo Que eu preciso Diz pra mim Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério De amor E aí vai a nossa homenagem A todas as mamães Do Brasil Dia em que eu saí De casa Minha mãe A mão Me deu Com os olhos Cheios De lágrimas E disse Filho Vá com Deus Eu saí Com muita pena De deixar o interior De deixar o meu castelo Onde tive carinho e amor Minha mãe Eu lhe peço Que reze muito A bem de mim A distância É tão grande Mas não esqueço Daí Quando lembro Do meu pai E os irmãos Que aí Deixei Os amigos Que ficaram E as colegas Que tanto amei Sinto uma saudade Imensa Do povo Aí Nessa hora Só Jesus Cristo Que me segura E me faz Sorrir Minha mãe Eu lhe peço Que reze muito A bem De mim A distância É tão grande Mas não esqueço Mas não esqueço Daí Minha mãe Eu lhe peço Que reze muito A bem De mim A distância É tão grande Mas não esqueço Daí Minhas pequenas Asas morenas Me alivia a dor Aliviando A dor que mata Me faz ser teu amor Minhas pequenas Asas morenas Me alivia a dor Aliviando A dor que mata Me faz ser teu amor Me toma Nobrecer De um beijo Muito louco Me implodindo aos poucos No universo A desvendar A vastidão Do teu amor Me toma Sem pensar No gesto Muito forte Unindo Unindo O sul E o norte Do meu corpo Flágio O corpo Com a mais pura Emoção Minhas pequenas Asas morenas Me alivia a dor Aliviando A dor que mata Me faz ser teu amor Minhas pequenas Minhas pequenas Asas morenas Me alivia a dor Aliviando A dor que mata Me faz ser teu amor Minhas pequenas Asas morenas Me alivia a dor Aliviando A dor que mata Me faz ser teu amor Me toma No crescer De um beijo Muito louco Me implodindo aos poucos No universo A desvendar A vastidão Do teu amor Me toma Sem pensar No gesto Muito forte Unindo o sul E o norte Do meu corpo Flágio O corpo Com a mais pura Emoção Minhas pequenas Asas morenas Me alivia a dor Aliviando A dor que mata Me faz ser teu amor E aí, lorinhas Essa é pra vocês A rocha A rocha Asas morenas Asas morenas E aí, lorinha Vem aqui No meio pra lá No meio pra lá No meio pra cá Rebola Rebola, lorinha Rebola, lorinha Rebola, que eu quero A rocha Asas morenas A dança do arrocha A dança do arrocha É assim É encosta O seu corpo Em mim Rebola pra lá Rebola pra cá Lourinha Vem aqui Que eu quero Dançar A rocha A rocha A rocha Hoje aqui Não se fale outra coisa A onda é assim No meio pra lá No meio pra cá Rebola, lorinha Rebola, que eu quero A rocha No meio pra lá No meio pra cá Rebola, lorinha Rebola, que eu quero A rocha No meio pra lá No meio pra cá Rebola, lorinha Rebola, que eu quero A rocha No meio pra lá No meio pra cá Rebola, lorinha Rebola, que eu quero A rocha Rebola, que eu quero A rocha Rebola, que eu quero A rocha Rebola, que eu quero Olha Olha Eu não sou mais menino Já me domino Já sei amar Você Fica me iludindo Olhando pra mim Sorrindo Depois Não se dê mal Você pediu pra me entender E encarar numa boa Desculpa, mas não consigo entender assim Diz pra mim Diz pra mim Se me quer ou não Para de me machucar E fala a verdade Avião 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 Azeite Moreno Azeite Moreno Azeite Moreno Azeite Moreno E a gente se vê E a gente se vê Você Não se declara Passa por mim E não fala Como é que eu posso entender Como é que eu posso entender Você Pediu pra me entender E encarar numa boa Desculpa Desculpa, mas não consigo entender Assim Diz pra mim Se me quer ou não Para de me machucar E fala a verdade Avião Azeite Moreno Azeite Moreno Azeite Moreno E a gente se vê Me quer ou não, para de me machucar, me fala a verdade, avião, me fala a verdade, avião, me fala a verdade, avião. Eu preciso de uma chance, pra te falar como estou, eu não sou mais como antes, esquece tudo o que passou. Eu só quero ficar do seu lado, quero sentir seu calor, não me deixe abandonado, por favor. Eu preciso do seu amor, só você que não vê, preciso do seu amor, é verdade, eu preciso, preciso do seu amor. Foi difícil de convencer, e por isso não quero perder, você que eu amo tanto, não dá pra esquecer. Já tentei, mas não consegui, volta pra mim, por favor, viver assim pro resto da vida, eu não vou. Preciso do seu amor, só você que não vê, preciso do seu amor, é verdade, eu preciso. Preciso do seu amor, foi difícil de convencer, e por isso não quero perder. Preciso do seu amor, só você que não vê, preciso do seu amor, é verdade, eu não vou. Preciso do seu amor, é verdade, eu preciso. Preciso do seu amor, só você que não vê, preciso do seu amor, é verdade. Preciso do seu amor, só você que não vê, preciso do seu amor, é verdade, eu não vou. De hoje que vivo a te paquera Com desejo louco de te apertar Gostei de você e do seu jeito de ser Procuro uma chance pra poder conversar com você Mas está tão difícil O que vou fazer pra ter você comigo? Sei que muito já tentei pra ganhar seu amor Mas não consigo Pra que tanto orgulho se vou te encontrar? Se tudo que existe em você vou amar Não adianta tentar me esquecer Por mais que tente eu não vou te perder Porque eu te preciso O que vou fazer pra ter você comigo? Sei que muito já tentei pra ganhar seu amor Mas não consigo Essa é mais uma história de asas morenas Para todo o nosso Brasil arrochar Arrocha, arrocha, arrocha Amigo, eu vou te contar uma história Amigo, eu vou te contar uma história Essa onda do arrocha Todo brasileiro gosta É uma loucura, amigo, é uma loucura Revolando a cintura Todo mundo quer dançar As meninas balançam a bundinha Com a mão na cinturinha E diz que é o arrocha Essa dança envolve a lourinha Também a moreninha É a dança do arrocha Do lado de lá Com a mão na cintura Olha que loucura Do lado de cá Descendo até o chão Olha que pesão Do lado de lá Com a mão na cintura Olha que loucura Do lado de cá Descendo até o chão Olha que pesão Asas de penas Amigo, eu vou te contar uma história Essa onda do arrocha Todo brasileiro gosta É uma loucura, amigo, é uma loucura Revolando a cintura Todo mundo quer dançar As meninas balançam a bundinha Com a mão na cinturinha E diz que é o arrocha Essa dança envolve a lourinha Também a moreninha É a dança do arrocha Do lado de lá Com a mão na cintura Olha que loucura Do lado de cá Descendo até o chão Olha que pesão Do lado de lá Com a mão na cintura Olha que loucura Do lado de cá Descendo até o chão Olha que pesão Do lado de lá Com a mão na cintura Olha que loucura Do lado de cá Descendo até o chão Olha que pesão Todo mundo quer dançar ��ck with Anda 2 E 3 1 2 2 Parece Obrigado.